Diante dos casos de assassinato contra pessoas em situação de rua, o Ministério Público do Estado decidiu acompanhar a investigação desses casos. Quem conta agora detalhes desse reforço do Ministério Público nesse tipo de investigação, agora é a repórter Mônica Hermírio. De acordo com o movimento de pessoas em situação de rua de Alagoas, sete pessoas foram mortas de janeiro até agora. Em 2023, esse número chegou assustadoramente a 37 pessoas em situação de rua assassinadas. O Ministério Público tem provocado as instituições de segurança para que elas apontem ações que possam ser realizadas em favor dessa população para evitar mais mortes. É o que nos explica a promotora de justiça, Carla Padilha. Houve o ano passado um contingente muito elevado, substancial, de pessoas em situação de rua que foram vítimas de homicídio. O que ocorre é, tivemos várias reuniões, inclusive com representantes da Delegacia de Homicídios da capital. E o que muitas vezes é dito é que há alguma dificuldade superior em relação a essas apurações, já que muitas vezes não há testemunhas. Os fatos acontecem sem pessoas que possam contribuir para a adequada elucidação desses crimes. Por conta disso, é que os holofotes do Ministério Público estão sendo lançados sobre essa temática. Não de agora, desde o ano passado, com mais ênfase, foi criada a Força-Tarefa para justamente acompanhar de perto essas investigações que hoje ficam a cargo da Delegacia de Homicídios da capital. São vários delegados extremamente competentes para atuar nessa área. O interesse do Ministério Público era, inclusive, que essas apurações pudessem ser feitas pela Delegacia de Vulneráveis, que é a delegacia que foi criada para isso. Mas a alegação da Polícia Civil é de que a estrutura da Delegacia de Homicídios é mais adequada para esse tipo de investigação. Então, o que vamos fazer é acompanhar de perto essas apurações. Já estamos enviando ofício para a coordenadora das Delegacias de Homicídios da capital, tanto por parte da Força-Tarefa como da Promotoria de Direitos Humanos, porque, de fato, é uma situação inadmissível. A gente não sabe se se trata de brigas entre eles, de alguém que também esteja em situação de rua, mas vemos que muitos são integrantes da população LGBTQIA+, que é uma preocupação maior ainda, porque é uma vulnerabilidade dobrada, e nós não podemos quedar-se lentes ou ficar quietos e aceitar esse estado de coisas. É preciso que haja uma resposta num prazo adequado, dando conta da autoria desses crimes, porque, de repente, pode haver, inclusive, alguém que seja responsável por mais de um delito. E é preciso que a gente coiba esses crimes, porque isso não diz respeito, não, digamos, rasga de morte todo o respeito que merece essa população, que já é vulnerável por si só. Para ela já falta uma série de outros direitos fundamentais, e agora elas perdem a vida. Da sede da Procuradoria-Geral de Justiça de Alagoas, no Barro Duro, Mônica Hermírio.